Nos anos 80, houve um ressurgimento muito legal dos filmes de fantasia. Durante a nova Hollywood, os filmes ficaram mais pessimistas, mais cascudos, mais pé no chão, a ideia do herói bonzinho, que se dava bem no final, não estava tão bem vista, mas, aliás, tem um vídeo sobre a nova Hollywood no canal, explicando tudo bonitinho, bem legal, vou deixar o link na descrição. Aos poucos, o público foi mostrando que queria voltar a se divertir com um cinema mais escapista, o lançamento de Tubarão teve muito a ver com isso, Star Wars, Guerra nas Estrelas, claro, também influenciou. E o filme de hoje veio nessa primeira leva, junto com Fúria de Titãs, de 81, O Dragão e o Feiticeiro, também de 81, O Príncipe Guerreiro, lembra do... O Príncipe Guerreiro é sensacionalmente ruim, chama-se The Beastmaster. E mesmo cheio de problemas, ele se tornou muito influente e ajudou a remoldar um gênero. De forma geral, o gênero da fantasia, mas mais especificamente o que eles chamam de Sword and Sorcery, ou Espada e Feitiçaria. Quem patrocinou este vídeo foi o Pedro Paulo Neto, que o dedica a sua esposa Bianca Rotondaro. Um forte abraço para os dois. Se você quiser patrocinar uma crítica neste canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa, e esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? Conan, o Bárbaro Baseado nas histórias do personagem criado por Robert E. Howard, o filme conta a origem e primeira grande aventura de um guerreiro fortão, que busca vingança contra um feiticeiro pelo assassinato dos seus pais. A direção é do John Milius, que foi a inspiração para o personagem Walter, no filme The Big Lebowski, tem crítica no canal. Eu nunca gostei dos filmes dele, para mim ele foi muito melhor produtor e roteirista do que diretor. Ele co-escreveu o Apocalypse Now, por exemplo, e aqui co-escreveu o roteiro junto com o Oliver Stone. E no papel, o arco do protagonista é bom, ele enfrenta vários obstáculos, ele tem uma motivação muito clara. Então, o enredo é bom, mas a execução da história nem tanto. Um dos melhores aspectos do filme é a criação de um mundo. Eu super compro aquele universo, tem umas composições panorâmicas muito bem feitas e a gente tem que lembrar que é uma época que não tinha CD-A. Hoje em dia, você vê qualquer filme de fantasia, sei lá, Jupiter Rising, né? Jupiter Ascending, aí sempre vai ter uma tomada abertona, uma panorâmica do mundo feito, né? Num computador e coisas voando e dragões e fogo e magia. E é lindo e todos os espaços são preenchidos, mas um pouquinho de efeitos práticos. É sempre gostoso. E as composições aqui são boas. Ele usa bastante aquela tomada estilo Senhor dos Anéis. Se bem que seria o contrário, né? Porque esse filme veio antes, mas aquele planão aberto, normalmente tem uma montanha. Ele usa pela primeira vez quando as criancinhas estão passando acorrentadas. Depois ele usa muito com os dois correndo. Eles correm, que é uma beleza. Muito planão aberto. Eles correndo a montanha atrás. Só que mais estático, né? O Peter Jackson fazia isso com a câmera girando. Tananã. E aqui é mais... Deixa ela quietinha aqui. Mas funciona. Ele cria um senso de grandeza. A cinematografia é boa. Ele faz umas... Tem umas sacadas legais de contra-luz. Muita luz natural. O filme é bem fotografado. Ele cria um realismo dentro dessa fantasia toda. A música eleva muito o filme. Ela evoca heroísmo, batalha, fantasia. Tem aquela coisa pulsante. Tem aquele coral. Tem um coral bonitão. O tema principal... É bem porradeiro. O design de produção e o figurino também elevam o filme. Tem uma iconografia inspirada em coisas egípcias. Com bastante liberdade. Mas o efeito final é algo que pode ter sido historicamente correto, sabe? É uma fantasia plausível. Se fala, pode ser, pode ser que há sei lá quantos séculos as coisas eram assim. E os templos e as roupas. E é tudo bem pensado. É um universo que vale a pena visitar. Mas a direção sofre com o principal problema do filme. Que de certa forma também é a sua principal virtude. Arnold Schwarzenegger. É um desses casos raros onde o ator principal quebra e faz o filme ao mesmo tempo. A caracterização é perfeita. Ele é o Conan. É difícil imaginar outro ator no personagem. Eles tentaram com Jason Momoa e deu super certo. Ele fazendo os movimentos com a espada. Mesmo durão e mesmo lentão. Engana. Convence como um guerreirão. E ele é fortão. E tem aquele visual robótico inexpressivo. Que serve o personagem. Ele definitivamente não vende o suposto lado intelectual do personagem. Que foi ensinado. Filosofia. Tem umas cenas muito bobas. Mas o visual está certinho. Só que é muito notável que a direção passa o filme todo contornando problemas. Ele é musculoso demais. Então botaram o Arnold para perder peso. Esse é ele. Mais bárbaro do que o normal. E, claro, movimentos lentos. Muitos truques de edição. A gente adapta para tentar fazer funcionar. Ah, ele tem um sotaque carregadíssimo. Então bota ele mais gemendo do que falando. Ele geme para um caramba. É isso. Isso é velho. Ah, ele não sabe atuar. Então deixa ele calado. Mesmo durante diálogos que deveriam ser vai e vem. Ele não reage. Ele não fala. Ele é uma estátua. Até certo ponto dá para usar essas limitações a favor do personagem. Beleza. Ele é um guerreiro fechadão. que conheceu a dor e o sofrimento a vida inteira. Então ele é uma pessoa de poucas palavras. Ok. Mas chega uma hora que isso começa a afetar significativamente o roteiro. Inclusive atrapalhando as interpretações do resto do elenco. Tem uma cena com o Max von Sydow. É Sydow, né? Não é Sydow. Não tem que ser Sydow. É Sydow. Ele tem uma cena pequenininha, mas ele tem um diálogo muito bom. Que deveria ser um diálogo de vai e vem. Ele fala que quando você ama alguém, o dinheiro passa a não ter mais imposto. Enfim, ele está filosofando e ele está assim. Ele não abre a boca. Ele não reage. Ele não faz nada. Isso tira muito peso da cena. Tem outro exemplo. Quando ele está na cama com a Valéria e ela solta um dos poucos diálogos. Os diálogos não são bons não, tá? Mas esse aqui é. E ela fala. Eles estão juntos. O filme força um pouco ela se apaixonando por eles. Do nada eles são estranhos. Depois eles passam uma noite bebendo. Do nada ela está apaixonadíssima. Mas beleza. E ela fala para ele. Nós temos calor. Ela fala warmth. Ela fala. Nós temos calor um com o outro. E isso é muito difícil de encontrar nesse mundo. E aí pode ser um mundo fictício. De fantasia. Ou pode ser hoje. Ela está certíssima. E de novo a cena perde o impacto. Porque ele está assim. Ele não consegue fazer nada. E você fica até. Será que até que ponto isso foi uma coisa da direção. De não ter confiança no protagonista. Em ver que ele é muito limitado. E realmente não deixar ele fazer nada. Ou se ele realmente não conseguir. Porque ele tem uns diálogoszinhos. Que ele não está bem. Mas não é a pior coisa do mundo. Então uma ou outra coisa. Baseado no que ele faz no filme. Se bem que eu lembrei agora da cena. Que ele está sendo confrontado lá. Pelo mauzão. Que ele é torturado. Você matou meus pais. Você. Ai. Eu não sei. Que sentimento ele está tentando passar. Mas é difícil de assistir. Você matou meu pai. Você matou meus pessoas. É. 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 Não podia deixar ele fazer muita coisa. Mesmo. Outro exemplo. De como o filme tenta compensar as limitações dele. É quando ela morre. E eles colocam um companheiro. Um dos ajudantes dele. É. Porque ele é mal magrinho. Nem dá para dizer que ele é um guerreiro. Ele tem o Joaquim e flecha. Uma beleza. E ele também não é ator. Ele fala. Ele jamais irá chorar. Porque. Motivos. Então eu choro por ele. Aí você fala. Pô. Eu choro por ele. Não. Ai. 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 Não é algo que quebra o filme para mim. Porque o personagem não precisa de muitos momentos assim. Mas quando ele precisa. Uau. O filme abre muito bem. Ele começa citando Nietzsche. E depois vai para uma cena da espada sendo forjada. E a espada. A lâmina pegando fogo. E bate aquela música. Aquela coisa bonitona. E ok. É super atmosférico. O filme nunca acaba sendo tão violento. Como eu gostaria. Ou como alguém poderia imaginar. Pensando em Conan o Bárbaro. Muita. Tem até umas decapitações. Tem violência. Mas muita coisa mais sugerida. Então é um movimento. E aí na cena seguinte. Você vê que uma cabeça saiu voando. Mas a lâmina não tem. Não é aquela coisa gore. Absoluta. Tem um sanguinho aqui. Uns negocinhos ali. Aparentemente é uma classificação R. Né. Classificação 17 anos. Então acho que poderiam até ter ido um pouco além. Mas ainda está melhor do que no segundo filme. Que é mais fofinho ainda. As cenas de ação variam. Então no primeiro ato. Quando mostra ele se tornando um guerreiro. Um gladiador. Invencível. Tem muito plano fechado. E você vê muita coisa coreografada. Em torno das limitações dele. Que ele mal conseguiu esticar o braço. Você começa a ver o lado mais bárbaro dele. A partir de uma hora e meia. Mais ou menos. Aliás. O terceiro ato é o meu preferido. Para mim o filme melhora bastante. Embora ele em momento algum. Tenha grandes problemas de ritmo. Eu gosto de como a narrativa se movimenta. A batalha final. Que são dois contra um mini exército. Tem muitos cortes mentirosos. A geografia não faz muito sentido. Eles tentam fazer uma coisa. A gente bota umas armadilhas aqui. Outras ali. Aí tem uns corredores. A gente entra. Mata um. Doa a volta. Eu tinha um. Doa a volta. E não teria dado certo. Então a câmera. Mas ele não estava ali. Aí. Opa. E aí. Não. Agora ele está aqui. Opa. E agora ele tem. E aí. Tá bom. Vai. Tá bom. Eu gosto da revelação do personagem. Quando ele está lá empurrando aquela roda. E aí. Finalmente. Olha. Só que eu fiquei pensando. É meio tosco imaginar. Que ele passou a infância. E a parte da vida. Empurrando aquela roda. E foi por isso que ele ficou fortão daquele jeito. E os outros fortões. Ou ninguém mais aguentava. E todas as outras crianças morriam. Sei lá. Meio. Meio simplificadão. Pega o menino. Escraviza. Joga na roda. E depois ele sai um tanque. É. É bom. Vai. O filme tem umas coisas bem toscas. O tosco e o sensacional. Andam lado a lado aqui. Outro exemplo perfeito disso. É a cena que ele está transando com uma feiticeira. Ele chega lá. E ela fala. Tendo informação. Mas a informação vem com preço. E os dois estão lá. E quem nunca viu o filme. Está vendo essa cena pela primeira vez. Ela começa a fazer uma cara de constipação. Parece que ela está em trabalho de parto. Aí você pensa. Nossa. É assim que ele dirige sexo. Que cena ruim. Mas aí dois segundos depois. Ela vira um demônio. Aí você pensa. Não. Não. Retiro o que eu disse. Essa cena é maravilhosa. Os efeitos visuais são bem 1982. Tem uma tela verde ou azul no comestinho. Você fala. Eu até gosto do efeito lá dos demônios. ou anjos ou criaturas que... Quando o Colin morre e ela faz aquele ritual e é desenho com uma... Parece que não é bom, mas... Tá bom. É... Em 1982, muita coisa precisava de criatividade e não dava... E aí eu ainda prefiro. Eu prefiro isso do que aquelas explosões de CGI, onde tudo é... Sabe? Pelo menos tem textura, tem personalidade. Não amo a batalha contra a cobra gigante. Às vezes um pouquinho de CGI vai bem. Então se desse pra ter feito uma... Eu fico imaginando essa sequência hoje. Né? Com uma mistura boa. Quando a cobra tá perto e tal. Usa um bonecão. Mas quando ela tá... Aí usa CGI. Dava pra ter feito melhor. Mas, né? 82. Até hoje adoro o começo da transformação do James Earl Jones. E fizeram um boneco da cara dele. Começaram a empurrar. E aí você pensa. Ele não vai virar... Ah, ele vai. Ele vai virar uma cobra gigante. Aí eu tenho medo de cobra. Então tudo aquilo lá pra mim é... Uhul! Aliás, o James Earl Jones é disparado. O melhor do elenco. Eu gosto da primeira vez que ele aparece. A mãe do Conan tá lá tentando protegê-lo. Mas ele é tão imponente assim. Não precisa falar nada. E ela meio que entende que... Enfim, ele... Realmente muito imponente. Eu gosto do diálogo. Onde ele tá falando sobre o que é realmente poder. Aí ele faz uma menina pular. E só porque ele manda ela pula. E se pedaça toda no chão. E o fato dele virar cobra. E eu gosto de tudo. O problema é aquele cabelinho que quase quebra o personagem pra mim. Homem nenhum fica bom de franja e cabelo comprido. Homem nenhum nunca. Mas ele... A franjinha dele é uma linha aqui, ó. E o cabelo... Nossa, aquilo atrapalha tanto o personagem. A Sandal Bergman fazendo a Valéria. É melhor que ele. Ela não é uma grande atriz. Mas ela lutando até que engana. Convém se ela tem uma boa fisicalidade. O Jerry Lopes é fraco. Nem ator ele era. Então... E dá pra ver. O Maco como feiticeiro e narrador é melhor. Conan. O Bárbaro é um desses filmes que a cada três coisas que faz, duas são muito legais e uma é tosca. Nota 6,9. 69. Pedro, obrigado mais uma vez. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.